eu senti a minha falta eu fiquei sem gravar vídeo essa semana pra vocês tá mas eu não tava me sentindo muito bem eu tava com a cara muito boa e eu não gravei vídeo tá então hoje eu vim gravar pra vocês uma resenha tá menina do óleo de tuchano de boi não repara minha cara inchada porque eu acabei de acordar tá são mais ou menos 8 horas da manhã e como hoje é sábado dia de eu fazer meu lerê lerê em casa né da onde escravizaura eu vou aproveitar e vou fazer uma uniquitação como eu faço todo sábado que eu fico o dia todo com ela no cabelo meu cabelinho tá aqui gente eu dormi sem touca hoje tá e ele tá assim desse jeito lisinho sem volume nenhum mas depois eu faço um vídeo falando pós progressiva pra vocês então vamos lá eu tô usando um shampoo anti caspa tá esse aqui é o da seda anti caspa óleo control tá e eu vou fazer uma resenha dele no blog pra vocês tirar de mão pra vocês que eu tô adorando bom para as meninas que moram em salvador e querem fazer o óleo de tutano o óleo de coco a Simone Guimarães a Simone Guimarães né ela vende tá o óleo de tutano e o óleo de coco esse aqui é o de coco tá esse aqui é o de tutano pra vocês e assim gente o óleo que ela faz de tutano é bem cheiroso sabe que o óleo de tutano ele é fedorento né então o que ela faz gente é bem cheiroso mesmo tá e sabe que isso aqui dá um trabalho pra fazer eu eu as meninas pediu tanto pra fazer o vídeo do óleo mas gente dá trabalho pra fazer trabalho mesmo eu vou perguntar a Moni como é que ela faz e vou ver se eu faço pra vocês um vídeo um filme tá mas vamos lá bom eu vou lavar o cabelo tá e eu volto daqui a pouco para nós aplicar o óleo de tutano no meu caso só no comprimento pras pontas então até daqui a pouco eu vou deixar o cabelo tá e eu gosto muito desse shampoo porque ele não deixa o cabelo tão ressecado tão embaraçado assim tá ele não tá embaraçado ó eu acabo de lavar vocês viram ó tá passando o pente por passar ele não tá embaraçado é pra quem perguntou e aí você cortou o cabelo eu cortei cortei dois dedos não parece não mas eu cortei eu tô ficando falta de dois dedos que eu cortei a louca então é eu vou enxugar né mais um pouquinho que não tá molhado e já que eu vou fazer a liquidação só nas pontas tá eu vou aproveitar e passar tônico de alho tá no cabelo então eu vou dar uma levantada aqui basic rápido ai bom tem o tônico ainda é aquele tá tem mais ou menos acho que uns dois ou quatro meses que eu comprei esse tônico então ainda é aquele eu vou pegar o tônico de alho tá eu vou fazer assim ó só na raiz troço fedorito só na raiz né o tônico de alho é bom fortalece o cabelo combate a caspa faz crescer o cabelo combate a queda a queda a queda né ele é ótimo tá pra quem gosta do cheiro do alho pra quem não tem energia é usa ele duas vezes na semana eu tento usar ele duas vezes na semana mas não também tá mas eu não consigo usar ele duas vezes na semana tá então eu agora vou dando pra usar ele é uma vez na semana quando eu faço liquitação como eu não faço liquitação mais na raiz porque minha raiz já tá oleosa ó vou massagei assim né tá eu uso ele uma vez na semana eu rompo com a minha liquitação e vamos lá um pouco de alho na cabeça eu vou jogar metade do cabelo pra cima vamos 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 lá nós vamos montar pra fazer isso agora vamos lá vou dar uma vez E aí, pronto. Vou pegar aqui. Vou dividir aqui. Né? Ai, mais aondulação. É curto. Meu óleo tutão. Nossa, podia dar nem. Tá? E como todo o óleo, vou botar um pouquinho aqui na tampinha. Tá? E eu sacudei ele. E o interessante desse óleo que a Simul faz, é que ele fica realmente parecendo um óleo. Não precisa você guardar na geladeira, deixar o óleo de molho. Gente, não se deixa óleo de tutão de molho. Tá? Não deixa assim um tutão de molho. Eu vou pegar a receita com ela direitinho, da forma correta de se fazer o óleo tutão. Pra ele ficar desse jeito aqui, ó. Com consistência de óleo mesmo. É bem líquido. Tá? E ela bota uma essência pra não ficar o cheiro do tutão. Tá bom? Tá bom, meninas? Vou dar uma aqui pra vocês verem. Ele é líquido. Não precisa derrecer. Bota na geladeira, congelar, derreter no fogo. Toda mão que for usar, você ir lá, derreter, não precisa. Tá? Esse que ela faz, do jeito que ela faz, não precisa. Tá bom? Eu vou tirar um dia, pra ela ensinar a fazer o óleo de tutão e fazer pra vocês. Então eu vou passar só no comprimento. Tá? Até a raiz. Acabou todo. Até as pontas. Mexa com mexa. Tá? Mexa com mexa. Mexa com mexa. Eu paguei dez reais, tá? Em cada óleo. Ela vende por dez reais. Bem baratinho. Principalmente o óleo de coco. Que a gente encontra aí de quarenta, trinta reais. Bom. Eu vou fazer isso, tá? No cabelo todo. Eu vou passar o óleo no cabelo todo. E vou colocar uma touquinha plástica e uma touca laminada. Vou ficar com o tutão na cabeça até umas uma hora da tarde, duas horas. Até a hora que eu terminar de arrumar minha casa. Né? Geralmente eu termino de arrumar minha casa duas, três horas, tá? Vou lavar o cabelo novamente com shampoo. Vou condicionar e vou deixar ele secar ao natural. E vou fazer minha touca de meia que eu faço seco. Tá bom? E depois que o cabelo estiver seco, eu volto com vocês e vou mostrar o resultado. Como é que ficou tudo direitinho pra vocês. Se vocês não quiserem deixar a uniquitação, não quiser ficar o dia todo com a uniquitação na cabeça, que pode. Ou dormir com ela na cabeça, porque também pode. Vocês, é... Podem deixar duas horas de relógio. Tá? E lavar novamente com shampoo e condicionar. Tá? Então até daqui a pouco o resultado do óleo de tutano pra vocês. Tá, meninas? Agora eu venho com o resultado pra vocês. Da... Nutrição de tutano que eu fiz, tá, meninas? E eu deixei pra gravar no outro dia. Tá bom? Porque quando eu fui tirar a... O óleo de tutano do cabelo, já era mais ou menos 4 horas da tarde. E me deu malizia, me deu preguiça e eu não quis vir gravar pra vocês. Tá bom? Então hoje eu vim mostrar o resultado do outro dia. Eu não fiz touca pra dormir, dormir de cabelo solto. Tá? E o resultado é esse aqui. O cabelo está... Vigilhoso. Tá bom? Tá comprido. Minhas pontas estão maravilhosas. Bem hidratadas, bem nutridas mesmo. Vou botar meu cabelo. As pontinhas. Tá bom? E eu só recomendo vocês fazerem essa uniquitação com óleo de tutano. Uma vez na semana. Porque hidrata bem o cabelo. Hidrata mesmo o cabelo. Não ficou com cheiro de... De tutano. Tá? Não ficou com cheiro porque a Moni botou uma essência no óleo. Do jeito que ela faz esse óleo. Não fica cheiro. Tá? Para as minhas que me pediram de poder fazer. Eu vou tentar fazer. Como falei a vocês no vídeo. Eu vou tentar fazer esse... Esse óleo de tutano. Mas dá um trabalho imenso. Fazer esse... Esse óleo. Tá? E assim. É o mesmo resultado. Gostei mesmo. Cabelo. Tá? Eu tenho que fazer o vídeo da pós progressiva para vocês. Né? Hum. Então é isso aí. É... Super recomendo o óleo tutano. Deixou meu cabelo bem leve. Tá? Na retirada. É só um pouco chato. Para poder tirar. É... Mais chato do que tirar o azeite. Porque o azeite tem dias que eu não preciso lavar ele novamente com o shampoo. Eu só tiro ele com a água. E... Passo o condicionador. Mas esse eu tive que passar o shampoo duas vezes. Tá? Para poder realmente retirar. Não deixo o cabelo pesado. O cabelo não ficou pesado. Tá bom? E eu só fiz colocar um pouco de reparador. Nas minhas pontinhas só. Para eu dormir. E o cabelo está assim. Lindo. Maravilhoso. Bem soltinho. Não está aquele cabelo pesado. Cheio de óleo. Tá? Meninas. Então é isso aí. Espero que tenham gostado de mais uma resenha. Um beijo cheio dali. Vai vai. Fica com Deus.